...de madeira, cara. Não existe quando se... ...de madeira, de madeira, de madeira, de madeira, não tem um igual ao outro, é uma coisa mais linda. O S e o mais sexy tem um filho de comediante. Isso já é uma piada, né? Isso já é uma piada. O filho comediante, eu sei que ele é uma comédia, né? Agora, comediante, eu não sei. E agradeço pelo sexo, ele tá muito longe mesmo. Aonde você viveria fora do Brasil? Olha, eu, na verdade, não gostaria de sair do Brasil, não. Muitas pessoas falam, ah, pô, não aguento mais, tem que sair desse país e tal. Eu, na verdade, tô mais propenso a expulsar os vagabundos e continuar o meu país. Falou, não tem nada a ver com isso, mas o Tório perguntou aqui. Você está empolgado com as eleições de 2022? Você tá empolgado? Quando foi que ele falou aqui? Eu tô empolgado. Quando foi? Aliás, eu sempre estou empolgado com qualquer eleição. Eleição é o momento crucial de uma democracia. Eu não sou ele. Tio Ben. Tio Ben que fala aquilo lá que você fala. Eu sei qual é esse daí, pai. Quem é? É o Matão de Paris. Como que é? Matão de Paris. Quem? Matão de Paris é igual a mudar a guba, olha. Não tá parecendo? Olha o Naruto. Ele é do Naruto, não é o Naruto. Não tá parecendo a eleição porque a gente tem que mudar. Eu vou vir aí de candidato. Eu e sei que eu vim se da chapa pra gente mudar o Brasil. Não? Não. Não, não. Eu já falei de outra vez. Não precisa, a gente tá na política pra fazer política. O Kevin perguntou. Já rodou quantos mil no carro novo? Kevin, não chegou nem a mil ainda. Chegou não? Ele fez uma viagenzinha, né? É, fez uma viagenzinha e tal, mas não chegou nem a mil. Eu tô com cuidado danado com aquele bichinho. E eu tenho saído pouco também. Era caseiro, né? Eu tenho saído pouco. Mas é, vou fazer uma outra viagenzinha aí agora e vai passar comigo. O Daniel perguntou aqui, falou da verdade. Pergunta se ele é fresco e é, toma leite desnatado ou toma leite de baixo mesmo. Caramba, pô. Esse é lá de 1922, né? É? Eu não tinha visto não, acho que não passaram. Pô, vamos lá no banquinho. Eu tomo leite de vaca mesmo. Se pudesse escolher, o Marco perguntou aqui, se pudesse escolher qual profissão você gostaria que vai ter de ser sucesso. Qual você escolheria? Quer dizer, eu quero que você for, o meu sonho é que eu fosse advogado. Não. Meu sonho seria que você fosse embaixador, como foi também o meu sonho. Embaixador? É. Imagina. Bota aí, doutor. Eu, embaixador. Embaixador sendo designado por um país de primeiro mundo. Em que pese o embaixador, mesmo quando vai para países, vamos dizer assim, terceiro mundo, mesmo assim ele está sempre mais, na melhor de rodas, sempre aprendendo e sempre podendo fazer alguma coisa. Mas, na verdade, eu queria que, eu acho que todo mundo, não uma pessoa, mas todo mundo, o emprego, o cara perguntou? O emprego? É a profissão que a pessoa se sinta bem, se sinta feliz. Sinta realizado. É, sim, está realizado, porque quem faz isso vai sempre trabalhar bem, né? Agora, a sua pergunta que é a Grifle, por você. Se quiser, como salvar a juventude desse país? Como que a gente pode fazer isso? Não sei, eu acho que a juventude é quem está precisando salvar os mais velhos. Claro, tirou onda. Agora tu tirou onda na resposta. Eu também acho. Mas, por quê? Senta aí, senta aí. Gostei dessa sua resposta. Não, porque eu não vejo em que a juventude pode estar errada. A juventude, coitada, está sendo super prejudicada. Nunca foi tão prejudicada na vida. Luta com dificuldade. Não tem educação. Não tem saúde. Não tem mais nada. Mesmo assim, eu vejo, com toda essa dificuldade ainda, a juventude ainda bem mais consciente do que uma galerinha aposentada, é um problema aí já estabilizado. Não tem nada que passar nos outros. Não tem nada que passar nos outros. Não tem nada que passar. Não tem nada que passar. Não tem nada que passar. É um direito pra ele. É um direito pra ele. É um absurdo isso. Agora, pergunta, momento de tensão. Vou até botar mais um chazinho. É quente, hein? Muita gente pergunta isso há muito tempo. Deixa a gente ver o seu trabalho aqui no canal. Vai que eu vou responder na bucha. Pessoal, você acha um cara bastante inteligente, bastante culto, você, pô, fala um pouco mais belíssimo nos estúdios aí, a gente vê no âmbito das brincadeiras. O pessoal pergunta o seguinte, o que ele acha do pronome neutro? Mas, olha, eu vou dar uma outra resposta em cima disso. Eu não tenho que achar nada do pronome neutro. Como o pronome neutro é neutro? Ou seja, qual é a situação do pronome neutro, né? Vamos falar. Eu não sei nem como o recurso pode ser utilizado. Porque me parece o seguinte, o pronome neutro seria substituído por M, eu acho. Ou por X, eu vi gente falando X. Então, eu não sei nem como é que utiliza. Mas é interessante. De repente, a pessoa não quer ser tratada de O, não quer ser tratada da forma feminina, não quer ser tratada da forma masculina. Eu já faria isso aqui muitas vezes, muitas vezes. Cada um tem que ser o que é. Cada um usa do jeito que quiser. Ninguém tem nada a ver com isso. É, acho que a pergunta é assim, na gramática brasileira, né? Mudar isso na gramática... Por isso que eu falhei, eu não sei como isso funcionaria. Eu não tenho nada contra, mas eu não sei como funcionaria. É, objetivamente. Está valendo. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou nem contra, nem a favor. Ou pelo contrário. Não parei pra ver, eu não sei. Realmente, eu não sei. Por que você é tão importante? É, porque o pessoal... Eu sei também. É? Eu não sei. Eu não sei. Mas eu não tenho a pergunta sobre o nome neutro, eu acho que tem até uma... Eu sinceramente... Não, tem umas coisas que, de repente, viram moda, né? Um modismo. Eu acho que o modismo agora é isso. Não problema nenhum. É, porque a galera do português, a galera mais velha, né? Como você falou, a galera é a raiva aí, que se acha um dos donos da verdade, né? E aí, a gente vê isso como uma combinação, né? Você vai mudar a gramática pra incluir isso, ou o quê? A gramática do segundo é uma... É, historicamente... Olha, a gramática mudou tanto. Tanto, tanto. Até porque a gente tem... São sete países falando a língua portuguesa, né? Então, é... Tenta, de pouco de dez em dez anos, mais ou menos, você tenta adequar essa situação. Então, eu não sei se a gramática é o que eu não sei. Só pra ler um... Mas, atrás, eu aprendi que pai se inscrevia com ele, pai ele. Entendeu? Eu leio o livro de Machado de Assis, antigos, né? A gramática é toda, é toda diferente. Então, se adequa tantas coisas, por que não se adequar a mais uma? Se houver necessidade. Também não sei se há necessidade. Entendeu? O complexo. Tem que ver bem. Tem que estudar melhor isso. É porque é complicado. Porque, por exemplo, aquela pessoa que está sendo chamada de O, gostaria de ser chamada de A. Então, que as pessoas chamem de A. É. Ah, mas tem um aqui, não é nem A, nem O, nem O. Não ficou. Se não é nenhum, nem outro, tanto faz. Você chama de O. Eu não sei, isso pra mim é meio complicado. Eu teria que instruir sobre isso. Agora, eu vou fazê-lo. Esses dias eu estava vendo aí uma implementação nossa, que é a gente facilitar o uso da gramática, não dificultar. Eu, particularmente, acho que não dificultaria, e muito, a gramática. No sentido de tudo, aqui está aprendendo, aqui é E, aqui é O, aqui é A, aqui é X, é mais uma coisa pra facilitar, o que já é muito difícil, que é lembrar o segundo ponto de vista. E ainda tem casos que, por exemplo, o H1, helicóptero.